11 empresas manifestaram o interesse de participar da primeira rodada de leilão do pré-sal, que será realizada em 21 de outubro com a oferta da área de Libra, na Bacia de Santos. As empresas são da China, da Colômbia, do Japão, da Índia, de Portugal, da França, uma hispano-chinesa, uma anglo-holandesa, além da brasileira Petrobras. O campo de Libra é generoso e vai demonstrar que ele representa um grande marco na exploração de petróleo no Brasil e uma grande oportunidade para as petroleiras que venham trabalhar conosco aqui na exploração do nosso petróleo. O governo está plenamente convencido do sucesso que ocorrerá no leilão, assegurado pelo interesse demonstrado pelas empresas inscritas, entre as quais algumas das maiores petroleiras do mundo.